Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de trollate, rapaziada. É o seguinte, hoje a gente veio aqui no lago andar de jet ski. Mano, tô deixando todos os meus amigos andar de jet, o Boquinhos, os moleque. E é o seguinte, mano, olha quem tá lá no meu jet ski andando, mano. O Thiago, velho. E hoje... Já faz meia hora que ele tá lá. É, não importa, deixa ninguém andar. Então eu vou fazer um atlagem com ele, galera. A vingança. Boquinha, é o seguinte, eu vou escutar um pouquinho pra vocês. Eu vou convidar ele pra andar de jet ski comigo. E eu vou abandonar ele no meio do lago e vou sair vazado. Mano, e ó, o Thiago, ele é um cara que tem medo da água. Ele tem medo dos bichos da água. Tem gente que tem medo, né, mano? Eu não tenho medo. Ele vai passar mal, hein, tio? Tipo, você tem medo de ficar no meio do lago, normal? Eu não. De boa. Só que o Thiago é daqueles caras que tem medo do peixe morder ele. Então ele vai entrar em desespero, mano. Thiagão, vem aqui. Negão. Seguinte, eu quero que você dá uma volta comigo, mano. Tipo, não é minha garupa. Vamos, mano. E aí e você? Vamos. Bora? Bora. Pera aí, eu vou pegar as câmeras aqui. Vou lá um pouquinho. Vai lá. Falou. Mano, vamos lá, já tô com a GoPro. Ele tá andando ainda, mano. Eu vou pra vale ali. E, mano, ó, galera, vocês sabem que o Thiago, ele tem medo de água, né? Sim. Tipo, ele tem medo de ficar na água dos peixes, né? É, ficar dos peixes, ficar dos bichos na água. Então vocês vão ver. Vou abandonar ele no meio do lago, mano. Vou, mano. Aqui nós é sem limite. Vem, Guilherme. Tá tudo, Guilherme. Vamos dar um rolê pra você, né, moço? Vamos, vamos. Uhul. Vamos. Uhul. Uhul. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uhul. 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 Vamos aí, quem tá? O Jake Juva. Mano, que louco, cara. Mano, que louco. Mano, que louco. Olha, eu não tiro ainda, mano. Ó, aqui é muito gostoso, né? O carro lá. Não faz nada. Que nervoso, mano. O rolê de 10. Meu ciadão. Nossa. Que bonito, cara. Tá aqui, mano. Não tinha vindo essa aqui. É, mano. Vai pra casa, mano. Vamos comer tudo, velho. Olha aí, ó. Caraca, olha ali, ó. Arrabeite. Arrabeite! Uhul. Uhul. Olha quem é que eu tô do lado. Do lado, ó. Me enxerga. E aí, vamo. Vamo invadir essa casa, mano. Vamo invadir essa casa, mano. Vamo invadir essa casa. Falando! Que massa, mano! Que massa! Uhul! Nossa, que ia ser perigoso, mano! Ah, mano, eu tô com medo daqui, já! Eu nunca vim aqui, eu nem imaginava que existia isso, mano! Nossa, olha essa... Rapaziada, é água? Ô Thiago! Desculpa, mano! Eu vou te deixar no meio do lado Não, é sério, mano! Não, é sério, mano! Pelo amor de Deus, ele falou que tem piranha aqui! Não, ó, sai, sai de perto, sai de perto! Renato, não faz isso não, mano, eu tô com medo de piranha! Não, eu tô com medo de verdade! Sério? Mano, o cara dele foi na lente! Mano, lembra aquele dia que você pichou o Z, mano? Você não pichou o Z? Ah, Renato, não faz isso não, mano, eu tô com medo! Ei, Thiago! Mano, essa aqui, Thiago, é minha vingança, mano! Não, Renato, não faz isso, Thiago! Se eu fizer isso, eu vou aprontar o seu Porsche, mano! Que? Ah, Renato! Oh, Renato! Filha da mãe! Ah, mano, ele não fez isso, velho! Ah, mano! Ai, mano, tá cheio de bolha aqui, velho! Essa água aqui não pode entrar na boca? É suja? Não limpa não, hein! Hã? Não limpa não! Sério? Ah, mano, por que que o Renato fez isso, velho? Eu já sei, mano! Eu vou nadar até aquele banquinho ali, ó! Ai, meu Deus do céu! Tô com medo de piranha, mano! Ele falou que tem piranha! Mano, o Renato vazou, velho! Ai, meu Deus do céu! E eu vi o bagulho pulando ali! Mas quanto de piranha que tem aqui? Tem muito, não! Ele sempre pegou! Ah, meu Deus do céu! Eu vou até ali, galera! Eu vou nadar com a churinha! Nossa! Mano! Eu vou deixar ali um tempinho ali pra refletir, mano! Sobre os atos dele que ele me trollou! É verdade! Eu tenho medo, tá ligado? E... E, mano, tá bem tranquilo! Hoje não tem nenhum jet no lago! Se eu não deixaria ele ali, tá ligado? E aí ele não passa a jet ski também! Mas eu vou ficar aqui meio perto! Porque vai que vem alguma embarcação! Eu pego ele! Porque é perigoso, né, mano! Não pode ficar na água assim, tá ligado? Não pode! Não vai fazer o que eu tô fazendo, não! Pelo amor de Deus! Não recomendo vocês! Então eu tô aqui supervisionando! Ali não entra em embarcação mesmo! Então tá de boa! Mano, ele tá lá no meio do lado! Ele tá aqui! Esse que ele vai ficar com raiva de mim, mano! Foi só pro lado, mano! Eu acho que ele aprendeu, mano! Ele tá lá no cantinho, gente! Ele tá lá longe, mano! Conta aí, Thiago! Tira eu daqui, Rê! Sem mancada, mano! Tira, mano! O cara tá falando que tem piranha aqui, velho! O que? O cara tá falando que tem piranha mesmo, mano! Sério? Sério, né? Eu tô com meu joelho machucado, velho! Não, mano! Já deu, já! Desculpa! Desculpa! Não! Vem aqui, moleque! Segura aí, ó! Segura aqui, ó! Segura aqui, ó! Afasta mais pra cá! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vem, molequeiro. Mano, passei mesmo, velho. Mano do céu, que medo que deu, Renato. Sério? Rapaziada do céu. Tiago, desculpa, mano. Vem aqui, ó, todo mundo já sabia, mano. Ó, ele entrou em pânico lá, velho. Tá de pânico, eu te pedi, né? Sabe por quê, ó? Porque tem piranha aqui, mano. Tem piranha? Confirmei com o carinha lá. Mas o que tem é que passa correndo aqui, ó. Hein? É como é de piranha, piranha nem morde, mano. Só se tiver ferida, mano. Você não tem ferida. O cara falou que eu tô com ferida aqui, caramba. Você não gosta de piranha, não? Não. E de piranha, boy? Tá vendo? Ei, ó, ele entrou em choque. Mano, foi muito engraçado. Eu só vi, ó. Não parece esse aqui que não encontrou. Resende, viado. Você não encontrou resende lá na água, mano. Ah, é? É, mano. Lá na casa dele, lá se lá. Nossa, amor. Foi mal, Tiago. Kits, né? Ih, sai fora. Dá uma mão aqui, Kits. A mangança nunca é plena. Ah, então beleza. A alma é envenena, irmão. Deixa outra trolacha pra eu fazer com o Tiago aqui, já que ele não estamos a nível. Então, vamos ficar, então. Vamos, irmão. Vamos ver quem que vai dar mais. Nossa, eu devia ter te deixado lá e ser voltado nadando, mano. É, então. Agora eu voltei e tô de volta, moleque. É a volta do Tiago Reis. Então fechou, então, mano. Ai, Porsche Branca, Porsche Branca. Vou deixando esse vídeo aqui. Se você gostou de trajeto, deixa o like. Tamo junto, valeu nóis, hein? Fui. Salve, salve, família. Iniciando mais um vídeozão insano aqui no canal. E passando aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem lá no meu segundo canal. Dá uma força, né? E vai estar aí na descrição. E pra falar também comigo aqui, eu vou estar postando o vídeo dos dois conteúdos. Free Fire Renato Garcia e GTA Renato Garcia, tá ligado? Que teve aí uma discussão muito grande aí e tal. E a brinquete na comunidade. Que não se queria muito. Na maioria eu queria GTA, né? Claro, porque... É... O GTA Cagando Não foi que iniciou o canal, tá ligado? Então eu não posso mudar agora. Aí, só pra falar isso mesmo, tá ligado? Na semana que vem vai sair o vídeo da edição, né? GTA. Se inscreve aí no canal, deixa o like e me ajuda aí, família. Fortalece aí, tá ligado? Tamo junto é nóis. E passa também no canal do meu colega aí, família. Tá começando o canal agora aí do futebol aí, pra quem gosta. Passe lá, deixa o likezão. Tamo junto é nóis. Bora pro vídeo.